Dubai, a cidade dos sonhos. Quem nunca sonhou em conhecer Dubai? Visitar as lindas ilhas artificiais. Conhecer os magníficos e glamourosos hotéis. Apreciar os superscarros que desfilam nas ruas de Dubai como se fosse cena de cinema. Mas, como é realmente a vida dos ricos em Dubai? Neste vídeo, você vai saber como é viver em Dubai. Dubai tem imposto de renda zero, o que o torna atraente para aqueles que não querem ficar presos em um lugar, como Mônaco ou Andorra. Os Emirados Árabes Unidos também são uma ponte entre a Europa e a Ásia, o que torna geograficamente vantajoso para os envolvidos no setor empresarial. Há um constante desenvolvimento, isto é, novos empregos, mais edifícios e empresas estrangeiras que se deslocam para Dubai, o que facilita a mobilidade de trabalhadores qualificados e não qualificados. Há muito dinheiro em Dubai, que essencialmente fornece segurança para aqueles no setor financeiro e procura investir em Dubai. Desde o colapso econômico de 2008, que aniquilou os preços dos imóveis, o governo dos Emirados decidiu investir mais em outros setores, principalmente turismo e comércio, o que significa que Dubai e sua economia parecerão fortes até pelo menos 2020, quando sediarem a exposição mundial. A segurança é uma das principais razões por que a cidade é relativamente muito segura. Estilo de vida de luxo disponível Pessoas ricas em muitos países não podem gastar seu dinheiro da maneira que quiserem, com medo de serem questionadas pelas autoridades. Em Dubai, este não é o caso. Infraestrutura moderna e novinha em folha Emirados Árabes Unidos, Dubai em particular, construíram uma ótima infraestrutura para todos e tudo. Isso inclui negócios, transporte, estilo de vida e etc. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Isso não pode ser mais verdadeiro na cidade de Dubai. Dito isso, Dubai é a terra das oportunidades, muito parecida com a que os Estados Unidos eram e ainda é até certo ponto. Com a educação correta ou o espírito empreendedor, pode-se transformar trapos em riquezas em Dubai. É um ambiente de carreira e comércio amigável, pelo menos a partir de meados dos anos 2000. O estilo de vida em Dubai é semelhante a Beverly Hills, Califórnia, na maior parte. Se você conseguiu, tem que mostrar. Na verdade, às vezes você tem que mostrar, mesmo que você não consiga. Daí, vem a ostentação. Mas e aí, deu vontade de conhecer Dubai? E se você tivesse uma oportunidade, você iria para lá? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal. Tchau.